Também assim, como é que foi a tua infância dentro da comunidade? Suas perspectivas, assim, poxa, tá alto o volume, né? Você queria trabalhar com internet? Você queria trabalhar com música? Ou foi algo assim que surgiu e pá? E você agarrou. Você tinha outros planos quando era mais nova? Não. Eu sempre... Eu sempre soube que eu ia ser alguma coisa de segundo artístico. Por quê? Desde nova, cara, minha mãe tinha um telefoninho muito ruim que passava pro lado. Eu fazia vários vídeos. Fazia um vídeo falando assim, normal mesmo. E aí... Só que na nossa época não tinha negócio de telefone, nada disso. Não. Só que aí, quando o WhatsApp começou a ter status, eu já começava a fazer vários vídeos. Todo mundo, Ariane, entra pro YouTube. Na época o YouTube era o que bombava. Eu cheguei a fazer vídeos pro YouTube hiperlegais, engraçados. Só que eu desisti, assim, com o tempo. Mas eu sempre soube, porque eu já trabalhei. Trabalhei em banco, trabalhei em restaurante. Na época que você começou a trabalhar, eu queria trabalhar. Ela trabalhava no Java, tem vídeo. É. E agora pra trabalhar, eu nunca consegui. Na verdade é que eu nunca me esforcei pra conseguir. Eu super... Gente, eu odeio. Isso é horrível. Trabalhar pra usar, tá uma merda. É uma merda. Então... Nunca gostei. E tipo assim, ter patrão pra mim já era uma coisa que eu não curtia, entendeu? Entendeu? O patrão será homem e queria me comer. Se eu não desse, fora. E se fosse mulher, ela fica pro quadro de mim. A gerente da caixa, posso desabafar? Posso. Pode. Então, eu chegava, gente. Porque eu sempre fui assim, make. Eu gosto de me maquiar. Eu gosto de me maquiar. Problema, eu gosto de... Mulheres naturais. O problema é teu. Eu gosto de tacar o repoco em mim. Eu gosto de tacar o repoco em mim. Eu chegava belíssima, cara, na caixa. Ela, gente, tá indo pra onde? Pra festa? Eu, aham. Passa um foco. Teu marido. Pô, dá um tempo. Elas são muito chatas. Entendeu? Aí quer te roxar porque elas estão feias. Entendeu? Elas se mordem. Isso aí. Elas se mordem. E eu novinha, novinha, cara. Eu só queria ir montada pro trabalho. Eu gosto de andar... Gente, onde vocês me verem. Se eu tiver assim, desmontada, é porque eu tô muito na merda. Porque eu gosto de andar sempre a montadinha. Na maioria das vezes, ressaca, né? É. Entendeu? Agora não tem mais ressaca. Tá ruim pra mim. Entendeu? Tá ali bebendo um bom suquinho de laranja, né? Entendeu? E é isso. Beberado para menores. E o papel... Eu não sei o que é pior.